Ele demora sensivelmente 15 minutos a dar o seu resultado e vai-me fazer um teste antigênio, está bem? Boa tarde. Boa tarde. Então como é que costuma funcionar lá com os seus... Eu peço para olharem em frente. Sim. E peinar assim um pouco a cabeça, posso? Doutora, portanto, a Joana não tem micro e ia pedir que a doutora fosse acompanhando aqui as imagens, até porque eu agora não vou conseguir falar. O que a Joana vai fazer é a pesquisa da amostra na nasofaringe e ao contrário do que se pensa e das imagens que transmitem, a zaragatua não vai até ao cérebro. Ela é introduzida na narina, vai em direção ao palato, à parte posterior da nasofaringe, provoca uma reação que significa que foi feita uma colheita. Já ouvi dizer que havendo lágrima, realizador, se quiser acompanhar aqui, havendo lágrima, significa que foi bem recolhido. Bem recolhido. Uma quantidade da amostra suficiente. Muito bem. Pronto. Obrigada, Joana. Obrigada. Agora, vai-se colocar, durante dois minutos, colocou-se a zaragatua no tubo de ensaio com o reagente, com o tampão, que vai, no fundo, agregar todos os antigénios que estão na zaragatua. Então vamos só fazer aqui uma pergunta logo à partida, para quem já fez testes de Covid-19 com zaragatua, normalmente fazem nas duas narinas. Este não é necessário que seja nas duas? Não. Neste momento até só se está já a fazer apenas uma única colheita em apenas uma narina, ou então há ainda laboratórios que optam por fazer na orofaringe. Porque é a nível do trato respiratório superior, a nível das vias aéreas superiores que se encontram, maior quantidade de vírus, de concentração do vírus, do SARS-CoV-2, e portanto podem ser feitas as duas colheitas. Opta-se pela nasofaringe, porque é aquela onde existe a maior probabilidade de encontrar uma maior carga viral, no caso da pessoa estar infectada. Portanto, aqui dá-se dois minutos para poder haver a ligação do antigénio ao tampão, que é um líquido que está dentro do tubo de ensaio. Depois vai fazer pressão no tubo durante 10 a 15 vezes e rodar a zaragatua, para que possa sair o maior número de concentração. Agora, este procedimento entre a retirada da zaragatua do tubo e colocar a amostra na teste de fita, deve ser o mais rápido possível executado. São colocadas duas gotas, as duas gotas devem ser colocadas com o máximo de concentração, para colocarmos o máximo da amostra para não haver falha. Muito bem. Depois, este teste tem duas letras, tem o T, que é o teste, e tem o C de controle. Para que um teste, esperamos agora 15 minutos, ela vai ficar quietinha 15 minutos. Se o teste for bem feito, se estiver numa estrutura plana, se não for manipulado, se a quantidade da amostra foi suficiente, vamos ter a linha do controle sempre colorida. Se houver a quantidade de, se tiver positivo, a linha teste vai estar positivo, vai dar uma cor rosa, no caso deste teste do laboratório Biojá, vai dar uma, e a tonalidade mais forte ou mais fraca não quer dizer, é sempre positivo, não quer dizer se é mais positivo ou menos positiva. Aparece a linha teste e é positivo. Portanto, com este, assim a conversarmos aqui, numa primeira parte normal de consultório, é possível fazer o teste e ter o resultado. Então vamos lá. Ok, o teste está negativo. Ok. Negativo quer dizer mesmo que eu não estou infectada. Com 99% de certeza. 99% de certeza, portanto isto é ótimo. Nós podemos ver aqui uma linha, onde diz um C, não sei se está a ver. Sim, sim, vamos mostrar aqui para a câmara. Ok. Isto quer dizer que o teste está válido. Podemos validar o resultado deste teste. Como não aparece nenhuma linha na linha do teste, onde tem um T, o teste está negativo. Obrigado. 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 Obrigado.